Pois é, tá muito engraçado esse campus party. Você não pode fumar, você não pode beber, você não pode nem transar na sua barraca. O Bruno Cardoso, aqui do Navarro Infame, tá até comentando que é uma piada que você não possa transar, não possa dar uma rapidinha dentro da barraca, mas tá escrito Spirit em cima de cada uma das barracas. Você é maior de 18 anos? O que você acha dessas proibições? Eu acho que cada um tem que ter consciência do que faz e como faz, não adianta proibir. Eu fumo e eu não vou fumar porque é proibido? Não, eu vou fumar. Só que tem área pra fumar, eu vou na área e fumo. Quem tá em casal e quer fazer alguma coisa, faz, não mostrando pra todo mundo, não incomodando ninguém, acho que não tem problema nenhum. Agora a bebida já, o pessoal tem gente que perde controle com bebida, então é bem difícil mesmo. Como você se chama? Gabriel. Você tá em que área aqui? Software Libre. A folha deu hoje, como olho, que aqui é proibido, cerveja, cigarro, drogas e sexo, sobre pena de expulsão. Você tava sabendo? Disso? Eu sei que é proibido fumar, porque já mexeu no saco aqui que não pode fumar cigarro. Mas o resto eu não sabia não, mesmo porque eu acho que ninguém vai entrar na barraca dos outros pra saber o que tão fazendo, né? O que você acha disso, dessa proibição? Eu acho que é um pouco exagerada, visto que as pessoas sabem até onde são os limites. Você sabia que se tiver dado uma tremidinha na barraca você pode ser sumariamente desconfido? Ah, eu não sabia dessa não. Não vou tremer hoje à noite. Sérgio, é o seguinte, na folha deu ontem, que cigarro, cerveja, drogas e sexo são proibidos sobre pena de expulsão. O que você acha disso? São proibidos aonde? Aqui no Campus Party. Sexo é proibido no Campus Party? Eu não sabia. Agora, sobre a questão de sexo, não teve nenhuma discussão de proibir ninguém de fazer isso nas barracas. É um total absurdo. Não sei até que esse jornalista tirou essa informação. Acho que foi um total exagero sem encabimento, né? As pessoas acharem que vai proibir alguém de fazer sexo na barraca qual que seja o lugar. Então, acho a mesma coisa. Pergunta pro jornalista que escreveu isso, se ele faz sexo na casa dele. Mas eu acho que isso é a maior caretice, se for mesmo isso, do evento, não sei o que. É o lado católico do Campus Party, porque tem um monte de barraca lá em cima, um monte de gente pensando que isso aqui é uma festa e, na verdade, isso aqui tá parecendo um convento, entendeu? Ninguém pode impedir que uma pessoa que tenha uma namorada ou um namorado ou do sexo oposto ou do sexo não oposto, não me importa. Ninguém pode impedir que essa pessoa faça ou tenha uma relação sexual. Nem no parque do Ibirapuera. Quer dizer, você vai falar, claro que pode, porque é um lugar público. Ah, depende, depende. Você, depende da sua concepção de sexo, depende de um monte de coisas. Elas acham que porque é nerd não bebe, não, nem trepa? Trepa sim. Então, na verdade, isso é um total absurdo. Porque, como assim as pessoas não podem... Claro, deve sempre existir alguns acordos de convivência, da boa convivência. Nós estamos no meio de muitos equipamentos, então toda essa questão de álcool poderia ter algum problema realmente. O pessoal da segurança está orientado. Barulhos, gemidos, fumaças suspeitas, bebidas alcoólicas ou mesmo movimentação excessiva são motivos suficientes para sumar a expulsão. Justamente, é isso mesmo. Porque ainda não chegou no conhecimento nosso nenhuma reclamação desse tipo, né? Porque aqui à noite tem segurança também. É 12 horas, 7 por 7. Todo momento tem segurança aqui em cima. E até agora nós não temos visto essas coisas acontecendo aqui, não. O que você caracteriza como gemidos suspeitos? O que você caracterizaria? É, seria fácil identificar, né? Essas barracas pulando aí. Não, não tem como identificar, né? Saber assim que é ou não, né? Acho que essa questão da individualidade de cada um deve ser preservada e a gente está trabalhando para isso na internet, inclusive, né? Acho que tem um problema muito sério da questão da individualidade das pessoas. Estão querendo monitorar as pessoas e a gente está fazendo um movimento para que isso não aconteça. E aqui é um espaço para a gente estar levantando todas essas questões. E aí eu acho que essa questão de proibir, proibir, proibir é uma coisa que está tomando muito espaço na imprensa, nos governos. Acho que até a própria Telefônica está sofrendo alguma questão em relação a essa questão da gestão da internet. O governo espanhol já pediu informações dos provedores e a Telefônica como um serviço de telecomunicações se negou a dar informações dos seus usuários. Eu acho que está correto. Claro que ela tem seus interesses também de não dar informações dos seus usuários porque ela não quer perder os seus clientes. Eu queria declarar aqui o seguinte. Eu estou vendo você lendo a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, sinceramente, ela é da velha economia e ela precisa aprender que nós estamos aqui num evento onde ela tinha que explorar as palestras, cobrir os palestrantes, ver o perfil desse mundo novo que se abre para eles. Agora eles vêm aqui para falar que o lixo está com um problema. Tudo bem, está mesmo. Qual o problema? O problema é que isso é um evento. É a primeira vez, o outro será melhor. O Marcelo Branco, nosso diretor, já pediu desculpas. Tem muitas falhas. Agora, a Folha de São Paulo devia cuidar de informar seu leitor da energia que tem aqui, das dez comunidades que nunca se encontram e que estão pela primeira vez reunidos num espaço presencial robótica com molding, astronomia com software livre, música digital com blogs, robótica com o pessoal de games. Ou seja, eles deviam explorar esse negócio. Eles deviam cobrir. Cobrir é você dizer o que está acontecendo. O outro repórter, eu não sei se é o mesmo, disse assim, tem gente jogando counter-strike que está proibido. Olha como o cara é, ou ele é maldoso ou desinformado. Pelo seguinte, o que está proibido é a comercialização do counter-strike. Ninguém pode invadir a máquina de um menino aqui e tirar a counter-strike. E a Folha devia questionar essa proibição do counter-strike. Mas será que esse jornalista leu a decisão judicial? Será que ele é uma pessoa que gosta de defender direitos e garantias individuais, a liberdade de criação? Será que ele é democrático? Bom, a Folha é democrática, ótimo. Então, mas será que ele é? Ou eles podem escrever qualquer coisa? Porque lá no mundo das redes, você pode escrever qualquer coisa. Mas na hora que você escreve, tem lá a reputação de quem escreveu. Se ele escrever muita bobagem, ao contrário do que pode aparecer na mídia tradicional, o cara continua lá escrevendo bobagem, desde que o editor goste, o dono do jornal goste. Na rede não, ninguém lê.